A senhora falou tudo aquilo para a mamãe mesmo? Eu me lembro que tive essa conversa com a Gemina, sim. A senhora achava que o Ciro servia para mim, mas que a ordem foi subvertida, então a senhora foi obrigada a afastá-lo da empresa e da família. É, foi pior ou menos isso que eu falei para a sua mãe, Círia, filha. E agora a senhora está arrependida, não é? Preocupada porque fez uma injustiça com o Ciro. Eu não sou exatamente se foi uma injustiça. Eu prefiro dizer que cortei o mal antes que ele crescesse muito, antes que eu perdesse o controle da situação, antes que se estragasse o noivado de sua irmã. Mamãe, a senhora sabe por que eu vim aqui, não sabe? Você gosta do rapaz, filha? Vem aqui. Você é de aqui. Não é? Sim, mamãe, claro. Claro que eu gosto, mamãe. Ele é um bom funcionário, um homem inteligente, subiu depressa na empresa. Eu falo de uma outra maneira de gostar. E você sabe muito bem de que maneira é essa que eu falo. Andamos, filha. Corajo. Diga para sua mamãe, Vitória. Não haver paura. Fala, filha. Ai, mamãe. Ai, é tão bom ter a senhora. Mamãe, sei lá. Eu estou ficando velha, sozinha. Eu nunca me interessei por ninguém de verdade. Aí chegou o Ciro. Ele mexeu com alguma coisa aqui dentro. É, eu conheço essa sensação. É como uma bola que sobe, que sufoca. O peito parecendo que queima, que vai explodir. É, eu sei o que é isso. Ainda me lembro, filha. Mamã, com ele perto, eu tinha uma chance de ele me notar. Entende? De ele me ver como mulher. Mas agora, de repente... Diga logo o que quer, filha. Diga o que quer dizer que eu tenho que trazer o Ciro de volta. É a única maneira, mamã. Pode demorar tempo. Mas se ele estiver perto... Ele vai acabar notando que eu existo. E a sua irmã, filha? Dessa vez, ela não vai tirar o Ciro de mim, mamã. Eu não vou deixar. Mas ele ainda não é seu? Basta uma ordem sua. Basta ter ele perto. Eu sei que eu sou desajeitada por esse negócio de fazer charme, de conquistar homem. Mas dessa vez, se ele voltar, ele vai ser meu. Eu te juro, mamã. Pelo menos você tenha a coragem de dizer que ama. E questo è bello, filha. E quando se ama e se tem a certeza desse amor... O certo e o justo é fazer isso mesmo que está pensando e fazendo. O certo e o justo é lutar pelo seu amor. Eu preciso do seu apoio, mamã. Me dê o seu apoio para eu começar essa luta. Traga o rapaz de volta. Você é a pessoa mais linda que tem no mundo.